Música Ok, então aqui é como funciona um Synthetic CDO. Aqui nós vamos. Grandes mentiras. Estamos em um sistema fraudulente. Grande risco. Nós podemos profitar da estupidez. Grande elenco. Você tem uma boca grande, você gosta de rodar, e você só... Ok. A grande aposta, 14 de janeiro nos cinemas.